Esse borreguinho deve ter dois meses, não sei se tem dois meses, ele é gêmeo, estava incomodando aquela borrega, ela estava no cio ontem, anteontem, o reprodutor já cobriu ela, e ele veio atrás dela e ficou incomodando até que ela deu um chega pra lá, e eu fiquei aqui só observando e acabei não filmando, mas foi muito interessante de ver a atitude deles. Por isso que chega numa hora, tem que se separar, porque senão eles não deixam as ovelhas comerem tranquilo, em paz, e eles também não comem, eles ficam ali incomodando, e como é um grupo de matrizes, ele vai ter, sempre vai ter uma matriz ou outra no cio, olha, e ele está ainda atrás dela, olha, não se deu por vencido também. Aí a gente brinca, a gente fala que é um pirralho, né, que é um filhote pequeno, né, seu bonitão? É, esse aqui é o gêmeo que ganhava mamadeira, tem um canal dele, tem um vídeo deles aqui no canal que eu estava dando mamadeira, já está adolescente e já está aqui incomodando, ó. Por isso a necessidade de separar, de quem tem piquete que possa separar, separar. Que é o que nós vamos fazer agora nos próximos dias, mas esses aí são pequenos, vamos ver, eu vou ver a data dele certinho, mas vamos ter que separar também. Desmamar da mãe, olha só, não para, dá uma agonia só de ver, que não deixa a outra comer e ele também não come. Aqui essa borrega linda, olha, está ele aqui, tem uns ali que ficou para trás, que está lá chamando. Isso aí, gente, por isso a importância de separar os borregos. Você ganha tempo na engorda dos borregos e também das matrizes. Ali ela comendo tranquila agora, ó. Que já ontem, a gente ontem já quase nem comeu, né, porque o amor tira até a fome. Agora ele já vai incomodar a outra borrega. Vocês pensam que ele vai engordar alguma coisa essa semana? Que ele vai ganhar peso? Não vai em nada. Não vale o que está se descobrindo, né? Aprendendo o comportamento reprodutivo dele. Com essa imagem linda aqui desse dia, dessas ovelhas pastando. Aquela ali está terminando de desmamar o filhote também, essa ovelha aí da direita. Nós vamos encerrando esse vídeo, desejando a todos um dia produtivo de trabalho. E conte para nós nos comentários de onde vocês estão nos acompanhando, que vai ser um prazer conversar e saber de onde os amigos estão, até onde os nossos vídeos estão chegando. Sabemos que tem vídeos na Bahia. Temos um amigo aí do canal Capril Superação. Temos o Ayrton, que é de Limeira, São Paulo. Temos amigos aqui da região sul. A gente fica bem feliz de saber isso. Valeu, gente! Fiquem todos com Deus!